E aí, meu povo! Minha porra! Dei uma porrada na Thalita agora. E aí, time! Estamos aqui fazendo um vídeo novo pra vocês, bem diferente do que geralmente a gente faria. Como vocês nunca aqui neste canal viram antes. Se caso você seja nova ou novo por aqui, esse é o Príncipe. Também conhecido como... Leandro. Marido da Thalita. E hoje a gente veio contar um pouquinho pra vocês da nossa nova experiência aqui na Áustria. Porque no fim eu sumi dos stories. Eu tô fazendo bem menos stories. Muito provavelmente. Se você já me segue no Instagram, você sabe disso. Mas estamos na nossa varanda pra contar pra vocês que a gente tem um novo apartamento. E a gente gravou tudo pra vocês. E aí, vamos contar um pouquinho da nossa história. Por que a gente resolveu mudar? A gente tem planos de ficar por mais tempo aqui na Áustria. E aí, a gente fez uma avaliação que financeiramente fazia sentido investir em comprar um apartamento aqui. Do que ficar só pagando por pagar, né? Pra ter... É. A gente queria sair do aluguel. E a gente aproveitou que os juros aqui estavam baixos. A gente fez um financiamento e acabou decidindo comprar um apartamento. E aí, quando a gente decidiu, pra gente foi um pouco assustador no início. Porque, mesmo no Brasil, não é muito simples, né? Que você entenda como funciona. Não só a documentação, como os materiais. O que que é bom, o que que é ruim. Em que imobiliária você pode confiar. Então, assim, a gente passou por muitas etapas pra chegar até aqui. E aí, também, você não sabe. A pessoa chega e fala assim, ah, o que que você quer? E você fala assim, sei lá o que que eu quero. Me fala você o que que eu devia querer, né? Quais são as sugestões? É, quais são as tendências? E o que que tá na moda? E a gente chegava lá e o cara falava assim, você quer gaveta de 40 centímetros ou de 50 centímetros? Aí eu, o que que você faria? A gente conheceu esse AP. E a proposta era até pra gente ficar no prédio do outro lado. E a gente passou por todo um processo de voltar atrás desse aqui. Porque o Lê falou, não, eu gostei muito daquele projeto. Vamos voltar atrás. Porque a gente tinha gostado exatamente desse apartamento que a gente tá agora. quando a gente viu a maquete do projeto. Só que ele já tava reservado. E aí, quando a gente voltou a contatar essa empresa, eles falaram, então, teve um casal que não conseguiu um financiamento. E eu acho que... E aí, o apartamento que vocês queriam antes, agora tá livre de novo. Se vocês quiserem, a gente reserva ele pra vocês. Então, acho que era pra ser, né? Aí vocês vão acompanhar um pouquinho, então, das fotos e do nosso primeiro dia. Quando a gente entrou nesse apartamento e conheceu... Que foi muito legal. O que a gente veio fazer aqui, príncipe? Surpresa! Agora vou virar pra fazer um pouco mais de suspense. O que tem aqui do lado, príncipe? Mato. E o que significa isso? Apartamento novo. E a gente vai mostrar pra vocês o nosso apartamento novo. A gente está mudando. O príncipe vai apresentar a casa pra gente. Você não se ocupa direito, né? Pelo amor de Deus. Sejam bem-vindos. Uau! Então, temos aqui o banheiro. Banheiro espaçoso. Temos aqui também um espelho pra tal e ficar feliz. Um espelho de um truque pra saber. Mostra como a nossa privada fecha. Ela abre sozinha. Ela não abre sozinha, mas... Ela abre sozinha. Ela abre sozinha. Uau! Vai ler. O que tem do lado do banheiro? Do lado do banheiro tem o que a gente conhece como câmara de caça. Apelidado carinhosamente. Também conhecido como... Como é que fala isso no banheiro? Lavabo. Lavabo. No banheiro não. No Brasil, né? Tchana! E aí tem um somzinho, ó. O som vem de dentro da privada, sabe? Não! Vai! O que que é isso aí? Aqui é o quarto da minha mão. Uau! Uau! Ele é grande. Eu não sei porque na minha cabeça ele tava pequeno. É, então temos aqui um projeto. Tem a cama aqui. Os dois... Os dois mesos de cabeceira. E teremos nosso armário. O guarda-roupa. A gente precisa dar uma mentidinha depois. Aí temos aqui a nossa sala cozinha. Ali é surprise. Não pode mostrar ainda. Aqui é a cozinha. Ainda vai ser montada. Uma mesa, um sofá. Algumas... A ideia é que o sofá fique aqui, né? Aquele que vocês já conhecem. E aqui a mesa de jantar, né? Tá. Surprise! Onde trabalharemos muito. Então aí provavelmente vão vir aqui, né? A estante, que vocês também conhecem. Aqui as mesas de trabalho. E aqui onde tá o Lê, um outro guarda-roupa. Agora vamos mostrar o ponto alto da casa. Achei que você ia mandar um... Surprise! Surprise! Muito bem. É. Vai lá. E o que isso significa, príncipe? Balada? Gente, eu ando, ando, ando. E ainda não cheguei na ponta. É muito grande isso aqui. Nossa nova vista. Muito animada. Príncipe, você tá animado? Aqui, ó. Aqui. Será que eu tô filmando certo? Espero que sim. Aqui é onde eu saí. Vocês viram que vai ter a cozinha. E ali é o escritório. O outro quarto. Que vão ter as mesas e tal. De protetor, tá? Estou. Duas camadas, inclusive. Olha, a vista aqui do lado é muito linda. Da sala. Olha que lindeza aqui fora. E aqui atrás é uma montanha famosa da cidade. E do outro lado é o castelo mais famoso da cidade. Ó, é uma área muito linda. É, foram várias etapas, né? Então, tem a etapa que a gente fez o financiamento lá em 2019, que foi quando a gente assinou o contrato que a gente queria comprar o apartamento. O apartamento foi construído, então eles começaram a construir o AP. Era em, acho que setembro de 2019, né? Foi antes do Covid. A construção levou aí cerca de um ano e meio, um ano e oito meses, considerando que nesse período a gente teve o coronavírus. Teve algumas dificuldades, a obra teve que parar, porque aqui na Áustria, durante um período em 2020, eles fecharam tudo, inclusive construção. Então, a gente pôde acompanhar a construção do prédio e mudar definitivamente agora em julho de 2021, né? Muito tempo depois. Quando a gente entrou aqui, eu não sei como que foi pro Lê, mas pra mim foi uma sensação meio anestesiada, sabe? Eu tava muito feliz, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que eu tava sentindo, assim. A gente ainda tá meio anestesiado, eu acho, sei lá. É uma sensação muito engraçada de pensar que a gente vai ter uma casa, sabe? Um apartamento, ok? Eu sempre falo casa, as pessoas falam, mas é um apartamento, é um apartamento. Foi uma sensação muito louca. É, foi engraçada, porque acho que a primeira semana que a gente passou aqui, eu tive a sensação que eu tava meio de férias, assim. Eu ainda tô um pouco com a sensação que eu tô de férias. Nossa, eu tô numa casa nova, nem parece que eu tô aqui de verdade, né? Então... Tudo é diferente, né? Pra chegar aqui é diferente. Guardar as nossas bicicletas é diferente. É, a gente tá se acostumando, né? Então agora, nesse dia que estamos gravando, estamos aqui oficialmente há 10 dias, vai? Duas semanas, mais ou menos. Quase duas semanas. Só que a gente teve algumas pequenas surpresas durante o caminho. Essa parte a gente com certeza vai contar pra vocês, porque vocês vão se lembrar que no canal nós temos alguns cenários. E um cenário muito, muito frequente nesse canal é uma parede de pedras que acontece atrás de mim. E aí, meu povo? Minha palavra, tudo bem? A sua pele é mais um órgão. É mais um que reveste esse corpinho. Se a sua acne é recente, seja muito bem-vinda a acne. Vamos te receber com cuidado. O que a gente teve que fazer com essa parede de pedra? Destruir a parede. A gente, quando assinou o contrato pra receber a casa antiga, a gente não se atentou que no contrato tinha lá uma cláusula que a gente estava se responsabilizando por algumas paredes coloridas e por um tipo azulejo, assim. Então, na verdade, a gente se responsabilizou por essas mudanças, por essas diferenças que o AP tinha. Então, essas paredes coloridas e essa parede de pedra. E aí, a gente teve a leva surpresa que a imobiliária contactou a gente umas duas semanas antes da gente entregar o apartamento. Falou, ó, não se esqueçam que vocês têm aquelas paredes que vocês têm que arrumar. É, a gente deu aquele sorrisinho sem graça e falou assim... Não, tem alguma coisa errada aí, moça. Vamos conversar. Do que vocês estão falando? A gente recebeu o AP assim e a gente vai devolver o AP assim. Isso gerou um certo estresse no processo de mudança, porque eu ia estar, a gente se organizou pra tirar férias, pra poder cuidar do apartamento novo, planejar algumas coisas, assim. Como normalmente a mão de obra, ela é bem mais cara do que a gente tá acostumado no Brasil, é mais comum que a gente faça essas obras, mudanças e tudo que a gente costuma contratar um serviço no Brasil, aqui você faz por conta. Então a gente tinha consciência que a gente ia gastar pelo menos uma semana numa transição, sabe? Carregando o móvel, subindo, descendo, empacotando coisas. Vocês vão ver cenas aí que a Lu fez pra gente uns pedacinhos, e aí vocês vão perceber que, assim, você tem que estar disposto, sabe? Você vai gastar uma energia com isso. Aqui eu acho que a gente faz assim, entra no banheiro. E aí a gente não esperava que, além dessa mudança de esvaziar um apartamento e abastecer o outro, teria que fazer uma obra nesse processo. É, então a gente, assim, meio que on the fly, teve que aprender a fazer gesso na parede, teve que tirar a parede de pedra, teve que lixar a parede, teve que pintar a parede. Eu acho que a gente tem umas cenas. Tudo. E aí a Tha preparou umas cenas especiais pra vocês, dela martelando uns troços e tudo mais. Porque, afinal de contas, não é só de skincare que vive o meu YouTube, minha gente. Sejamos sinceros. Tá muito bonita. Mas eu fiquei muito brava, muito fora do corpo. O Leandro foi muito tranquilo. Vocês conhecem uma Thalita diferente aqui, entendeu? Toda de jaleca, bonitinha, calma. E não foi o que aconteceu. Fiquei muito brava. Um desequilíbrio emocional ali. Porque, na verdade, a gente não se lembra muito bem. Já tem cinco anos essa história. E a gente não se lembra de ter aceitado esse tipo de coisa, porque a gente não tem experiência, né? Em quebrar, digamos, azulejos ou pedras e tirar isso da parede. Mesmo pintar, que parece algo simples, era pintar uma parede escura pra uma parede branca. Então, assim, a gente não tinha essa experiência. Por que a gente ia aceitar fazer esse trabalho, sabe? Então, a gente tem a sensação que alguém ali talvez tenha se aproveitado um pouco da situação. A gente não tem certeza. Mas foi essa a nossa discussão maior, assim. E o Le foi uma pessoa mais pacífica, calma, objetiva. Não, vamos resolver. E eu perda a vida querendo matar um ser humano. E aí, a gente teve que dar os nossos pulos ali. E com um pouco de força de vontade e motivação e... Ah, e seja sincero, aguentar a barra. Porque a gente ficou muito dolorido, muito machucado. É, foi intenso. Foram, tipo, quatro, cinco dias, assim, que a gente ficou com roxo no corpo, sabe? Você faz muita... É, a gente não é, né, especialista nisso. A gente não sabe, não tem os materiais adequados. A gente passou a valorizar muito mais o trabalho de pedreiros e pintores. Porque é um trabalho muito pesado. A gente lidou bem depois, quando as coisas começaram a ficar com uma cara de pronto. A gente vai mostrar pra vocês. E a gente tentou entregar o nosso melhor, sabe? O trabalho que a gente gostaria de receber. Ficou top, gente. Talita Rodrigues, obras, construção civil. Podem contratar isso. É meio perigoso. Eu não apoio, não. Mas enfim, pronto. E aí, a gente conseguiu resolver isso. Só que aí, praticamente, quase acabaram as nossas férias. E agora, a gente já tá tentando terminar o nosso AP, de fato, onde a gente vive. Pra até poder mostrar pra vocês. Se vocês quiserem ver o AP, né? Se vocês quiserem... A gente fez um tour pra vocês. Vocês devem ter visto aí atrás. Mas agora ele tá um pouquinho mais mobiliado. Aqui atrás dá pra ver um pouquinho mais a gente. Mas conta aí pra nós, nos comentários, se vocês querem que a gente mostre como ele está mobiliado. Ainda não tá pronto, mas a gente tá no caminho. Já tá nos 80%. Obrigada por ter vindo, amor. Ah, é um prazer. Senti falta de estar aqui, conversando com o time Polvo Polo. E aí, voltamos no próximo vídeo, se vocês gostarem desse estilo. Eu sei que não é o tema do canal. E muitas vezes a gente não tem a intenção de ficar trazendo muito esse conteúdo. Mas se vocês se interessarem, a gente conta um pouquinho mais das experiências na Áustria. Aproxima vocês da gente. Nosso abraço. Antes de ir embora. Vamos dar um abraço. Ui, amor. Não derruba nada. Esperamos vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.